E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só uma notícia aí de última hora onde acaba de morrer um grande ator aos 72 anos de idade e público se comove e deixa seus sentimentos. Faleceu na manhã dessa terça-feira um ator muito conhecido que era muito famoso com seu nome artístico de Ben Cross. O artista era bastante conhecido por seus papéis na televisão, faleceu devido a uma doença que estava enfrentando. Ele tinha 72 anos de idade e seu falecimento foi noticiado através do site Deadline que informou que a causa da morte não foi detalhada pela família do ator mas que teria sido em decorrência de complicações de um problema de saúde. Entre os trabalhos mais conhecidos de Ben está o filme Star Trek do ano 2009 no qual interpretava o personagem Sarek, o pai de Spock. Além disso, também se destacou no longa Carruagens de Fogo de 1981 no papel do campeão olímpico Harold Abraham. Ben nasceu em 16 de dezembro de 1947 na cidade de Londres, no Reino Unido. Depois de reconhecimento mundial, Cross atuou nas últimas décadas em minisséries de televisão britânica, no teatro e em filmes australianos, interpretando pequenos papéis de filmes de Hollywood. No ano de 1995, Ben realizou participações no longa-metragem Lancelot, o primeiro cavaleiro que teve como artista principal o ator Richard Getty. No filme, que fez bastante sucesso, ele interpretou o papel de personagem malagante. Nas redes sociais, vários internautas lamentaram o seu falecimento de Ben Cross. Ah não, isso é um choque. Pensamentos com a família dele neste momento difícil. Escreveu um, descansa em paz, escreveu outro. Até o momento, a família não informou quando ocorrerá o velório do ator. Olha aí galerinha, mais uma informação importante para vocês de última hora. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal!